A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, boa noite a todos. Eu escrevi um texto. Escrevi-o e depois arrependi. Porque eu queria só escrever notas. Porque eu queria estar convosco assim. Ele está aqui e o meu desejo permanece. Portanto, eu vou tentar equilibrar e não sei se consigo, mas vou tentar. Vou tentar olhar por aqui para as notas, para a reflexão. E estive convosco antes de vos ver. Excelentíssimas senhoras, Excelentíssimos senhores, muito obrigada pela disponibilidade da vossa presença e atenção. Ao José Ferreira e a toda a nossa diáspora.com, saludo-vos, como toda a minha alma, pelo transporte que tem sido, proporcionando a que distâncias e os terrenos se tornem em partilha, parte da ilha, parte da ilha. Introdução de novas dinâmicas artísticas, em contexto insular. Posso aqui, no rompante, mudar o título desta intervenção permanecendo A arte no oprimido. O contexto do oprimido não é uma penalização, não é um castigo. é que o saber conduzir. Qualquer introdução numa determinada comunidade, jamais, jamais, poderá ser imposta em dinâmicas artísticas. O grupo comunitário atingiu a necessidade e pode ou não praticá-la autonomamente. Aqui, como disse há pouco, já nos encontramos perante um controle nos objetivos aos quais o próprio projeto se propôs. Todo e qualquer contexto insular revela por si só um obstáculo. E, em simultâneo, uma grande possibilidade. Que haja. Muito obrigada.